Oi gente, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje, o nosso tema vai ser dieta. Bom gente, dia 3 de março agora, vai fazer dois anos que eu iniciei minha dieta, que eu percebi que eu estava gordo e que eu precisaria emagrecer mesmo realmente. Meu corpo foi me dando alguns avisos e na minha casa mesmo eu cheguei a quebrar a cadeira, roupa pra mim já gastava no meio das pernas um mês, até sapato pra mim também, a sola estava gastando muito rápido porque eu sempre andei muito. Depois também até com camisetas, estava gastando muito assim debaixo do meu braço aqui mesmo, foi onde eu comecei a perceber que eu precisaria realmente emagrecer. Então, procurei a ajuda de uma médica pra ver como que estava a minha saúde e em seguida ela me passou uma pia de exame, já acontece isso aqui várias vezes, né gente? E daí também vendo esse tanto de exame, perguntei pra ela por que aquele tanto de exame e ela falou assim que era também pra ver como que estavam os meus órgãos aqui por dentro, pra ver se tinham gordura. Foi nesse momento que eu percebi que eu estava realmente muito acima do peso, que era muito novo. Eu vou fazer 27 anos, eu tinha 25, que foi dia 3 de março de 2015 que eu comecei essa dieta. Então, eu sabia que eu era muito novo pra estar fazendo esse tanto de exame. Então, resolvi iniciar essa dieta porque eu não queria passar o resto da vida gordo daquele jeito e não faz aquele tanto de exames apenas por ser gordo. Bom, gente, tendo um excesso de pele aqui no meu corpo ainda após eu ter emagrecido 56kg, não pensei que seria tão difícil de eliminar. É muito difícil de eliminar mesmo, certo? A pele que fica depois. Por isso, quando todo mundo me pergunta, você não tem medo de engordar depois de novo? Sim, gente, claro que eu tenho, porque eu tenho tendência, né? E só que aí a gente também vai criando o hábito, gente. E assim, como está sendo muito difícil eliminar essa pele que restou aqui em mim, Então, você tem consciência que se você engordar de novo, isso vai ficar muito mais difícil. Já é difícil pra mim hoje, com 26 anos, imagina no futuro, né? Então, você vai tendo as suas experiências, você vai percebendo que não é essa vida que você quer pra você, certo? Então, com isso, você vai se reeducando e entendendo que gordo você não vai querer ser mais, certo? É muito bom a minha vida hoje, a minha vida na magreza, né, gente? Vocês viram aí que eu aprendi até a andar de bicicleta e acredito que se eu fosse muito gordo também isso não aconteceria. Eu pesava 131,5kg, certo? Bom, e a vida muda demais, gente. As pessoas te olham de outra forma, vocês te olham no espelho de outra forma. Bem no começo, eu ficava um pouco chocado, assim, olhando no espelho, vendo aquela imagem refletida minha, minha nova imagem, né, gente? E isso, assim, deixa você um pouco estranho, assim, mas, assim, conforme o tempo vai passando, você vai se gostando, você vai se aprendendo a se amar, certo? Tudo é o tempo, o tempo é o senhor da razão, gente. Bom, e eu preferi emagrecer assim sem uma cirurgia bariátrica, gente, porque qualquer cirurgia vai te trazer risco, certo? E eu sou medroso pra essas coisas mesmo, eu não gosto muito de cirurgia. Talvez eu tenha que fazer a cirurgia pra tirar esse excesso de pele, porque me incomoda demais, gente. Cada vez que eu emagreço mais um pouquinho, vai ficando pior a pele aqui no meu corpo, certo? Mas, assim, no início da dieta, eu não indicaria, assim, sabe, gente? Porque não adianta você só fazer a cirurgia bariátrica, você tem que aprender a se alimentar. Porque se você não aprender a se alimentar, gente, depois você volta a engordar de novo, certo? E também tem mais. Eu tenho vários exemplos, até amigos meus, assim, que fizeram também a cirurgia bariátrica. Alguns voltaram a engordar, outros ficaram com a imunidade muito baixa, sofrem com isso até hoje. Então, gente, eu não queria esse tipo de vida pra mim, certo? Se vocês me perguntassem, logo no início, eu falaria assim, não faça bariátrica, tente se reeducar primeiro, vai no esforço. Só que, olha, gente, é muito, mas é muito difícil. Eu enfrentei até uma anemia, assim, a gente conseguiu detectar ela logo no começo, que já foi até curado, certo? Mas, assim, porque eu não tinha muita alternativa a não ser forçada mesmo a minha alimentação, certo? Ficar ali restrita mesmo, restrito àquela alimentação centrada. E é muito difícil, chorei demais, por isso que eu sempre dou dicas aí pra vocês nos meus vídeos. Gente, quando vocês quiserem chorar, então chore, porque isso deu certo comigo, vai dar certo com vocês também, certo? Depois você levanta, lava seu rosto e vai vestir aquela roupa que nunca te entrou, que ela vai entrar, porque vai ser o resultado de todo o seu esforço, certo, gente? Por ser tão difícil assim, muita gente acaba não conseguindo, certo? Se dedicar tanto, porque você tem que dedicar, ter foco, persistência, certo, gente? Então, se você acha melhor, assim, fazer cirurgia bariátrica, faça cirurgia bariátrica, depois você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Mas aí você já vai estar feliz que roupa pequena, roupa menor vai estar entrando no seu corpo, certo? E com isso tudo vai melhorar e você vai se alimentar, certo? Comida é um vício, gente, assim como drogas também. É o que eu penso, certo? Eu já aprendi a me alimentar melhor hoje em dia, graças a Deus, graças a essa dieta, né? E hoje em dia eu indico sim a cirurgia bariátrica, porque isso teria diminuído muito o meu caminho até aqui, até hoje, porque vocês podem imaginar, já vão fazer dois anos que eu estou nessa dieta. Dois anos, gente? Não são dois dias. Dois anos são dois anos, certo? É muito esforço, muita determinação, muito sofrimento mesmo, gente. Sofrimento na vida de quem é gordinho mesmo, certo? Então, opte aí pelo que você acha melhor, seja numa reeducação alimentar que é mais difícil, ou se você tiver a oportunidade de fazer uma cirurgia, faça essa cirurgia, gente. Se conheça, certo? E agora eu vou colocar aí pra vocês o depoimento do irmão do meu amigo, que mora lá em São José do Rio Preto, ele se chama Alexandre. Ele fez a cirurgia bariátrica, ele é super novinho, continua novinho ainda, certo, gente? Vocês podem perceber que ele ficou até com a cicatriz aqui. E ele vai falar aí um pouco pra vocês agora da experiência dele na cirurgia bariátrica e mais alguma coisa, algumas coisinhas da vida dele, certo? Então, o vídeo que você vai assistir aí agora, vou colocar aqui agora junto com esse, vai ser o Alexandre contando um pouco da experiência dele com a cirurgia bariátrica, ok? Fica aí agora com esse vídeo. Já comecei! Pode colocar esse vídeo na internet? Pode. Então tá. Então vamos lá. Você era gordinho, né? Gordão. É. É. Como que você se sentia? Gordão. Ah, ruim? O que que... Ah, pode ter, pode continuar. Porque era pesado, sentia dor nas pernas, dor nos pés, começou a dar problema de saúde. Você tem quantos anos? 18, vou fazer 19 mês que vem. E quando que você tomou essa atitude mesmo de... Quando que você percebeu assim, eu quero fazer uma cirurgia porque já não aguento mais? Não, eu não ia fazer, foi o pessoal do meu serviço que eu trabalhava na HB que me empurraram e depois eu decidi fazer mesmo. O que que mudou na sua vida hoje em dia? Tudo. Você se... Eu tenho mais saúde. Você se sente melhor? Bem melhor, não sinto dor nas pernas, trabalho tranquilamente, 8 horas em pé, não sinto nada. A saúde melhorou. Com menos, me sinto melhor. A roupa, sim, você compra roupa, você vai na loja, você pede qualquer roupa que você quiser. Tem um monte de roupa lá, você se senta antes, não tinha, mas era um... Um lugar só. Uma barra pequenininha ali, uma roupa, umas roupas sem graça, normal, tudo estranho e grande. E quantos quilos você pesava? 147,200. Nossa, era mais gordinho que eu, Alexandre, eu pesava 131,5. 147,200. E com a sua idade? De 18. Eu fiz aí, vai fazer dois anos, vai fazer um ano, mês que vem. Já faz um ano, já? Fazer, mês que vem. Nossa. Agora você tá com quantos quilos? 92. E não parece também, parece que tem menos ainda. Você tá igual aqui, ó, cheio de saboneteira, tudo, tal, tal. Agora, meu peso é 87, falta só 5 quilos. Só 5 quilos? 5 quilos. Eu já até tô menos do que o meu, só que eu não fui cirurgia, eu fui só a reeducação mesmo. É, eu não conseguia. É, que nem hoje eu tava comendo a minha mãe, eu fui forte. E não é qualquer pessoa que reeduca, eu sei, não. Mas eu não me arrependo, foi bom, recomendo, se a pessoa tiver realmente acima do peso. Eu não cheguei a fazer porque eu não tava com problema de saúde, não tinha nada. Era por causa do peso mesmo, porque o meu índice de massa corporal era acima de 45, era obeso, acima do 3. Então, por isso que me liberaram. Não é qualquer pessoa que faz, mas se tiver com problema de saúde, eles passam na frente. Eu, é porque eu tava muito gordo mesmo, não me arrependo nenhum. Pouco, foi bem aceito, não tive problema, não tive complicação. Hoje, vivo uma vida normal. O que que você come hoje? Tudo. Não tem receção de nada. O Max, o Max é seu irmão, aquele que vocês viram aí no vídeo, ele fez também. Só que o Max vive passando mal do estômago, ficou super assim, qualquer coisa ele tá doente. E você? Não, eu não tenho. É porque o meu irmão come além do que o estômago capacita. No caso, a cirurgia do meu irmão foi diferente da minha. A do meu irmão colocaram um anel. A minha, meu estômago foi grampeado. Vixe, Maria. Eu tinha 100% de estômago, hoje eu só tenho 30%. Nossa, então você não pode comer mesmo, hein? Exatamente, ele não aguenta. Ele é todo grampeado. Meu sistema de gestório foi todo modificado por causa disso. Aí eu como tanto que eu aguento, se eu comer a mais disso eu vou passar mal também. Mas eu sei o meu limite. Certo. Tanto que eu não aguento comer. Hoje você tem uma outra vida então, né? Outra vida. E eu como de tudo. Fala, ai, tem receção, não tem receção de nada. Como de tudo, porém pouco. Tanto que eu aguento. Se eu passar, eu vou passar mal. Óbvio que eu vou passar mal. Até uma pessoa normal se comer muito, vai passar mal também. Entendi. Então, muito obrigado pela entrevista que você deu, Alexandre. Eu vou colocar essa entrevista no YouTube, certo? Ok. Manda agora um abraço para as minhas seguidoras. Um abraço, hein? Viu, gente? Então, cada um decide de uma forma o seu emagrecimento. Se você for feliz assim, gordinho ou gordinha, tudo bem. Você é feliz assim. Então, se aceite. Mas se você não for feliz assim, busque uma melhora na sua vida. Busque um acompanhamento de uma nutricionista ou um profissional da área para te ajudar a você conseguir isso, certo? E cada um deve decidir o que é melhor fazer de reeducação alimentar ou fazer cirurgia bariátrica, certo, gente? O Alexandre preferiu fazer a cirurgia bariátrica porque ele falou para mim que ele não conseguiria tudo assim, se fosse desse jeito que eu fiz, sabe? Sem ser uma cirurgia mesmo, certo? Bom, é como eu disse, gente, é bem difícil, né? Mas assim, cada um decidiu o que seja melhor para você, certo, gente? Eu já consegui chegar no meu peso certo, viu, gente? Peso até menos do que isso. Hoje em dia eu peso 74, 74 alguma coisa. Meu peso ideal seria 77. Então, eu consegui até menos do que isso, ok? Estou feliz assim com o meu peso, como eu já disse aí para vocês, as coisas mudam, as coisas mudam muito na vida da gente, né? As pessoas me olham de outra forma ou de uma melhor forma, graças a Deus. E eu sou feliz, feliz com o meu peso. Sim, quero emagrecer até mais do que isso, para ficar bem distante do meu peso certo. Eu ouvia muito assim, ah, você não vai conseguir, não sei o que, você não vai conseguir, não vai conseguir. A gente não pode colocar muito isso na cabeça, né, gente? Porque senão a gente acaba acreditando nisso. Mas a gente consegue sim, basta a gente ter foco, fé e determinação. É aquelas palavrinhas que toda pessoa fitnes usa, né? Então é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem o cachorrinho do meu amigo Max, lá de Rio Preto. Ele chama Zach. Vou colocar aí agora para vocês assistirem aqui no finalzinho desse vídeo, certo, gente? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do meu vídeo, ok? Se você gostou, deixa um like aí para mim, curte o vídeo também que eu vou ficar muito feliz. Ok? Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrita, ok? Inscrita ou inscrito, gente. Então, fica aí agora com o vídeo do cachorrinho, certo? Um beijão, gente. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto